Qual é o nosso objetivo? Eu tenho que ter claro na minha cabeça, o que eu quero fazer? Certo? O que eu quero fazer? Qual é o tipo de trabalho que eu quero? É aeróbico? É anaeróbico? É uma coisa ali de um determinado momento, estou ali numa competição, por exemplo, quem trabalha com esporte, estou ali numa competição e eu vou fazer naquele momento ali, eu quero fazer alguma coisa para ajudar o atleta, ou é um treinamento mesmo? Primeiro nós precisamos lembrar assim, o laser não é um aumentador de força, ele não vai fazer um músculo ganhar controle motor e hipertrofiar, só porque você faz o laser. Se aplicar o laser e a pessoa for dormir, não adianta nada. O laser é um recurso que potencializa as respostas do exercício. Ele acelera os ganhos, mas ele sozinho não faz nada, então não tem milagre. Faz o laser e deixa...